Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou plantar aqui a planta íris germânica que foi a planta que eu escolhi para plantar aqui nesse vaso que eu fiz aqui de pneu e eu acho que vai combinar super bem. Eu vou falar para vocês como plantar e como cuidar dela. Então vem comigo até o final do vídeo. Mas antes eu vou mostrar aqui uma coisa aqui para vocês. Esse daqui é um outro vaso que eu fiz aqui, esse daqui é com cimento e isopor. E eu quero mostrar aqui para vocês as plantas que eu plantei aqui, olha. Essas daqui são umas margaridas, na floricultura me falaram que são margaridas. Eu até acho parecida com crisântemo, mas me falaram que são margaridas. E eu quero mostrar aqui para vocês isso daqui, olha. O que é preciso a gente fazer para ela florescer mais. A minha aqui quando eu comprei, plantei ela aqui, ela estava cheia de flores, só que agora, olha, as flores já estão feias, então eu estou tirando elas assim, olha, estou cortando. A gente deve cortar bem lá embaixo, olha, retirando o galho da flor, olha, bem lá embaixo para ela não ficar gastando a energia dela com essas flores que já secarem. Então é sempre bom a gente fazer isso aqui, olha, retirar todas essas flores secas. Eu até vou deixar elas aqui no vaso mesmo, olha, aqui tem botõezinhos que já nasceram, olha. Já nasceram e agora logo em seguida vão abrir, então por isso que eu já estou fazendo a poda aqui para ela depositar toda aquela energia ali que ela tem, está depositando nessas flores secas, ela depositar nos novos botões para abrir. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, olha, essa daqui é na cor branca e olha o jeito que ela ficou, olha. Ela mudou de cor, ficou meio rosada. Antes da flor secar, elas ficaram meio rosadas. Eu achei muito engraçado isso, olha, as flores eram totalmente brancas quando eu plantei aqui. E agora ficaram assim nessa cor meia rosada. Aqui tem as pimentas ornamentais, estão bem bonitinhas. Também retirei aqui algumas folhinhas delas que estavam feias, eu retirei. E aqui, olha, também. E essa daqui, olha, era totalmente amarela. Eu já fiz um vídeo mostrando aqui esse vaso aqui quando eu plantei essas plantas. Eu fiz um vídeo aqui no canal, olha. E dá de ver que essa daqui que eu plantei aqui em cima, ela era totalmente amarela. E olha a cor que ficou, ficou rosa. Eu achei muito engraçado isso. Quando eu plantei ela ali, ela estava cheia de florzinhas amarelas. Eu não sei se é por causa que elas estavam em estufa, né? São plantas ali de estufa e de repente eu peguei e coloquei elas aqui no sol, plantei aqui no sol direto. E elas acabaram mudando de cor. Um tempo ficaram na cor que era mesmo, mas depois de alguns dias começaram a mudar de cor assim. E aqui é uma lobelia, olha que coisa linda que está essa lobelia. Está cheia de flores. Eu adorei comprar essa planta aqui porque ela é muito linda. Ela está sempre assim, sempre com bastante flor e ela está crescendo muito rápido. Agora sim, eu vou mostrar para vocês lá as plantações que eu vou fazer naquele vaso de pneu. Eu vou plantar aqui as íris germânica. Eu vou retirá-las aqui dessa parte. Eu tinha feito uma bordadura aqui com a íris germânica há um tempo atrás. Só para preencher mais esse canteirinho aqui, porque aqui eu plantei algumas outras plantas aqui que tem como essa, ó. Tem essa folhagem bem grande. Ela é uma planta que cresce muito. Então, quando eu plantei as íris aqui, essa planta aqui era menor. E agora ela já cresceu, ó. Então, já posso aqui retirar as íris germânica daqui. E aqui tem uma boganvilha aqui atrás. E ela é uma planta que cresce muito também. Só que ela não está muito legal agora, porque nós estamos no inverno e está chovendo muito agora. Então, ela perdeu muitas folhas. Mas daqui a pouco ela vai se recuperar. Começa a nascer bastante folha. Ela começa a crescer bastante. E começa a florescer também. Ela costuma florescer nos períodos mais de seca. Como agora está chovendo muito, ela não está florescendo. Eu vou retirar aqui, então, as íris germânica daqui. Porque essas outras plantas vão crescer e vão acabar tapando ela aqui. Principalmente essa folhagem verde que eu mostrei para vocês. Ela costuma crescer muito, ó. E eu vou retirar as íris germânica assim, ó. Com raiz. Eu vou retirá-las com bastante cuidado para tentar tirar o risoma dela com... Com raiz, assim, com terra, né. Está meio complicado de tirar aqui. Tem que fazer bastante força. Sempre quando vocês forem tirar, pessoal, tirem com o risoma. Olha só. Está bem enraizada. E aqui dentro, aqui no meio da terra, aqui tem o risoma. Quando eu plantei as íris germânica aqui, eu plantei bem menos mudas do que tem agora. Depois elas vão se ramificando, assim, o risoma vai crescendo embaixo da terra. E aí vai nascendo novas mudas. E foi o que aconteceu aqui. Quando eu plantei aqui, eu retirei essas mudas de um outro lugar e plantei poucas mudas aqui. E agora elas já estão até se encostando aqui nos tijolos, ó. E vou ter que retirar aqui os tijolos para conseguir tirar elas. Porque elas já estão bem fixadas na terra. Tem que fazer um pouquinho de força para conseguir puxar elas. Olha, essas daqui estão bem grudadas, uma na outra. Vou tentar puxar elas assim, ó. Olha que bonito que elas estão. Bem enraizadas. Vou ver se eu mostro aqui para vocês o risoma dela. Eu estou colocando elas nessa caixinha para ficar melhor já de levar. Que aí depois eu só vou retirando elas lá e plantando. Eu vou retirar também, pessoal, todas essas folhas secas dela. Para não ficar roubando a energia dela e dar espaço de nascer novas folhas. Sempre puxem a folha assim, ó. Lá embaixo. As íris germânica não precisam ser feita poda nela. É somente uma poda de limpeza, que é a retirada dessas folhas secas. Aqui tem até uma haste floral. Mas eu vou mudar ela para lá igual. E depois ela vai abrir lá no vaso mesmo. E depois eu mostro para vocês a flor dela aberta. Vou retirar aqui mais esses tijolos. Eu vou terminar de retirar aqui e já mostro para vocês. Eu já terminei de retirar todas as mudas das íris germânica. Eu coloquei aqui na caixinha, retirei elas com risoma e com um pouco de terra. E agora eu vou levar para lá. Eu já fiz a limpeza nelas, retirei todas as folhas secas. Ficou assim. Depois eu vou vir aqui ajeitar esse canteiro, colocar os tijolos. Deixei algumas mudas só ali de íris germânica. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou plantar as íris germânica aqui no vaso de pneu. Eu separei aqui uma terra, terra de jardim. Coloquei um pouco de esterco de galinha e esterco de porco bem curtido. Misturei bem. E eu coloquei aqui também um pouco de farinha de osso para poder fazer com que ela floresça bastante. Olhem só pessoal, esse vaso aqui que eu fiz eu tive que emendar aqui dois pneus. Porque os pneus que eu tinha aqui, que já tinha aqui quando eu vim morar, que tinha alguns pneus aqui no jardim. E eu resolvi aproveitar eles para fazer esse vaso. Então eu vou usar aqui esses sacos para colocar por dentro ali. Para não vazar água nem terra por aqui, por essa parte onde os pneus foram emendados. O bom mesmo seria eu ter feito com o pneu inteiro, sem cortar. Mas como eu só tinha pneu cortado, aqui eu fiz com esse pneu. E agora eu vou colocar assim, olha. Vou colocar esses plásticos aqui na volta. Só para não ficar vazando terra aqui e água. Já coloquei aqui agora os plásticos. Esses plásticos aqui é um saco de lixo que eu parti ele em três pedaços e coloquei aqui. Eu já fiz aqui o furo de drenagem, pessoal. É muito importante fazer o furo de drenagem. Eu fiz também o furo de drenagem aqui na volta, ó. Na volta aqui, em toda a volta do pneu de baixo. Eu furei com a furadeira, fiz vários furos para fazer essa drenagem. Porque a íris germânica não pode ficar encharcada. Substrato tem que ter uma boa drenagem. O certo seria até colocar aqui pedra brita aqui no fundo. Mas eu não vou colocar porque o pneu não é tão fundo. Então eu indico vocês a plantar elas em um vaso mais fundo e colocar a pedra brita ou alguma outra coisa para fazer uma drenagem boa para ela, para elas não ficarem encharcadas. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de farinha de osso, porque eu quero que essas íris germânica floresçam bastante. Eu nunca vi elas florescer bastante aqui. Elas sempre florescem muito pouco. Mas porque eu acho que eu nunca fiz assim uma adubação boa para elas estimular a florada delas. Agora eu vou misturar bem aqui essa farinha de osso. E já volto. Ó, pessoal, separei aqui, deixei, dividi aqui em duas partes o substrato. Coloquei farinha de osso nessa parte da frente. E aquela parte lá do fundo, eu vou colocar no fundo do vaso. E a parte aqui da frente do carrinho, onde eu coloquei o substrato, que eu coloquei a farinha de osso, eu vou colocar na parte de cima do vaso. Para as plantas florescerem mais rápido, elas já têm o contato ali com a farinha de osso que eu coloquei. Agora eu vou terminar de preencher tudinho aqui com substrato. Música E agora eu vou ir plantando assim uma muda do lado da outra. O certo é deixar até mais afastado uma muda da outra. Mas eu vou deixá-las assim porque eu quero que fique já bem cheio esse pneu bem bonito. Ó, como está grande essa raiz aqui, vou enterrar ela. Não precisa enterrar muito os risomas, pessoal. Vocês podem deixar mais aparecendo um pouco, até na parte de cima, assim, da terra. Pode aparecer um pouquinho do risoma. Não precisa enterrar muito. Ela não gosta que enterre muito. As plantas íris germânica, pessoal, são plantas bem fáceis de cuidar. Não dão trabalho nenhum para cuidar. Não precisa regar muito também. Eu vou regar bastante agora porque é a primeira rega. Depois que eu plantar, eu vou regar bastante. Mas depois, não precisa estar toda hora regando. No inverno, aqui eu nem rego. Observem só aqui, pessoal, essa partezinha aqui que é o risoma delas, ó. Vocês devem plantar sempre assim com o risoma. E não precisa enterrar muito o risoma. Pode deixar uma partezinha dele para fora da terra. E as mudinhas vão nascendo assim, ó. Aqui é um único risoma. E ele se alastrou para os lados, assim, ó. E nasceu novas mudas. Eles não gostam de ficar encharcado, pessoal. Por isso, é importante fazer a boa drenagem no vaso. Elas podem ser plantadas, sim, em vasos que não é tão profundo como esse. Mas é sempre bom ter uma boa drenagem. Aqui eu fiz bastante furos no fundo do vaso. Não coloquei nenhuma coisa para fazer a drenagem melhor, como uma pedra brita, por exemplo. Mas eu fiz bastante furos. As ilhas germânicas podem ser cultivadas tanto a sol pleno quanto a meia sombra. Mas sempre quando vocês forem plantar, assim, se forem em vaso, plantem primeiro em um local onde não pegue sol. Para ela se adaptar primeiro, se fixar bem na terra. Aí depois, se vocês mudem ela e coloquem no lugar onde pegue sol. Porque nos primeiros dias que a gente planta ela, ela dá uma murchada, é normal. Ela até fica com algumas folhinhas mais amarelas. E aí depois a gente retira essas folhas. E depois de passar alguns dias, ela já se recupera. As folhas começam a se levantar. E ficar mais ereta, assim, igual está aparecendo aqui. Igual estão essas mudas aqui. Agora eu já terminei de plantar elas e eu só vou completar um pouco mais com o substrato. Porque quando eu regar, o substrato vai baixar. Então eu vou completar um pouco mais. Ó, coloquei quase todo ele já. Provavelmente agora eu vou colocar o resto. E agora eu vou regar elas. Como é a primeira rega, eu vou regar mais. Mas depois as regas podem ser bem espaçadas. Aqui mesmo eu não me preocupo com as regas com essa planta. No inverno eu não rego ela. E no verão, só se ficar muitos dias sem chover, aí sim eu dou uma regada nela. Senão, não é necessário. Se caso vocês morarem numa região de clima muito quente, aí vocês devem observar a planta. Pra ver de quanto em quanto tempo é o certo vocês molharem elas. Vocês regarem elas. Mas aqui eu não me preocupo com elas. Eu até me esqueço delas e elas sobrevivem bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me perguntar que eu vou estar respondendo a todos. Me contem se vocês já conheciam a Iris Germânica. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. E ativem o sino de notificações. E deixem o like se gostaram desse vídeo. E se inscreva no canal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri